Oi, oi, gente! O que você tem consumido na internet agora, nesse período de pandemia? Certeza que você já se deparou com várias lives, não é mesmo? E a dica de hoje envolve as nossas igrejas e essas lives que estão acontecendo. Se liga aí! Como igreja, estamos tendo que nos adaptar com essas novas formas de comunicação para a gente compartilhar do Evangelho. E cultuarmos a Deus com os nossos irmãos. E nesse rumo, a ideia de hoje é... Por que a gente não chama pastores do Brasil inteiro, a cada dia ou a cada semana, para falar de um assunto abençoador e abençoar os irmãos que estão até mesmo a quilômetros e quilômetros de distância? Aquele pastor que mora tão longe pode agora, através de uma live simples, falar com a sua igreja local também, sobre a Palavra de Deus e tantas outras coisas. Olha que legal! Essa foi a boa ideia de hoje. Aproveita e deixa aqui nos comentários sobre o que você quer saber, que nós vamos preparar uma boa ideia para você.